Pô, o padrão de escala é chato. Não, o padrão de escala vai ajudar você tecnicamente, vai ajudar você musicalmente, pra você desenvolver frases, né? Tem muitos solos que são padrões de escala. Aqui é um padrão mais... Muita gente usou nos anos 80, pro hard rock e tal, a coisa do shred, né? Então, padrão simples, que eu vou misturar palhetada alternada e vou fazer um arpejo de lá menor 7 com sweep. Então é assim, ó. Padrão simples, devagarzinho, ó. Mais uma vez. Agora no andamento. Super legal, né? Facinho também. Música 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 Música